Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa noite. Eu venho a essa tribuna para fazer um agradecimento ao nosso prefeito Jonas Donizete, estive com ele há mais ou menos dois meses, levando uma reivindicação do bairro Jardim São Pedro, especificamente da Praça Aldo Fossese, uma praça que há muito tempo existe e não tínhamos lá nenhuma infraestrutura para que ela pudesse ser usada dignamente. E o prefeito Jonas Donizete encaminhou esse nosso pedido à Secretaria de Serviços Públicos e a Sanasa também, com uma parceria com a Sanasa, realizará então a obra que vai contar com uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhado, alambrado em todo o campo e também a construção de novos vestiários para aquele espaço. Espaço esse que é muito utilizado pelos times de futebol daquela região, do entorno do Jardim São Pedro, Jardim Tupi, Jardim São Gabriel, mas que precariamente era utilizado o vereador Gilberto Vermelho. E com esse nosso pedido e a intervenção do nosso prefeito, que diga-se de passagem que tem tratado aquela região de uma forma muito especial e eu por isso venho aqui a essa tribuna para fazer esse agradecimento. Então a obra está prevista para ser entregue em mais ou menos três meses e nós vamos poder contar com todas essas benfeitorias que vão beneficiar toda aquela população. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado.